É meu rio, divina Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio Ela é jurada do programa Raul Gil e uma excelente cantora, Marina Elali E a outra, e a outra gente, é filha do Luiz Gonzaga, Rosinha Gonzaga Esse é meu rio Uma cantora da melhor qualidade, uma jurada que sabe analisar um bom calouro Marina Elali, com o maior prazer conversando com você Você tem uma ligação com o Luiz Gonzaga, qual é a ligação? Muito forte, gente, eu sou neta de Zé Dantas, que foi um dos maiores parceiros de Luiz Gonzaga Um dos maiores amigos, então eu tinha um sonho há muitos anos de fazer algum projeto em homenagem a eles dois A Gonzaga e ao meu avô Zé Dantas e finalmente eu consegui realizar esse projeto E aí eu vou conversar mais um pouquinho com o Fernando sobre isso, né Fernando? Mas aí você está lançando um CD, com DVD, com tudo? É um DVD que eu gravei ao vivo, foi gravado em Pernambuco, em Recife Não existe, eu acho, que lugar melhor para fazer uma homenagem aos dois grandes pernambucanos E é um DVD que se chama Marina Elali Duetos Homenagem a Luiz Gonzaga e Zé Dantas, onde eu tenho participações de Ivete Sangalo Elba Ramalhos, Zé de Camargo Luciano, Gilberto Gil, Chorão do Charlie Brown, que ainda estava aqui entre a gente Entre outras grandes estrelas, Daniel Gonzaga também, o neto de Gonzagão, enfim São 13 participações, o momento acho que mais emocionante do DVD é quando eu canto com o próprio Luiz Gonzaga Que foi, assim, para mim um dos momentos mais difíceis da gravação No meio da música eu parei de cantar, comecei a chorar Porque foi muito emocionante, um sonho mesmo E eu cantei também com o meu avô Zé Dantas Eu, durante todas as pesquisas, que para fazer um trabalho em homenagem a um ídolo Como é Luiz Gonzaga, você tem que parar um tempo na sua vida, que foi o que eu fiz E fazer uma pesquisa muito grande, né, porque é uma responsabilidade Ainda mais eu sendo neta de Zé Dantas, o grande parceiro dele, um compositor respeitadíssimo Que escreveu músicas mais de 50 anos atrás, que até hoje as crianças conhecem, né Eu vou citar uma aqui Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Fernando, me fala uma coisa, quem no Brasil não conhece essa música? Então, assim, é um orgulho muito grande ser neta de Zé Dantas Sabe, esse grande amigo de Gonzaga Gonzaga me influenciou muito Apesar do meu trabalho ser um trabalho mais pop, mais jovem, mais eletrônico Então, assim, diferente da coisa do forró Forró tá na minha veia E o bacana desse projeto é que eu consegui fazer arranjos novos Extremamente modernos A gente mistura, assim, instrumentos que não fazem parte do forró tradicional Inclusive, Rosinha, vem cá, Rosinha, vem cá, Rosinha Será um prazer Olha quem tá aqui, Rosinha Gonzaga, filha de Luiz Gonzaga, minha amiga, que eu chamo de Tia Rosinha, né É uma sobrinha pra mim, se tivesse uma filha, eu queria ter uma filha como ela Eu adoro a Marina Ela é maravilhosa O coração bate, bate, bate muito hoje Tá batendo muito, eu tô super emocionada, tô muito feliz Muito emocionada, demais, demais de ver essas fotos do meu pai Parece que eu tô revendo meu pai, tô revendo a minha história, a minha vida Já estive aqui no Tereza Raquinha, quando ele fez aquele show, volta pra curtir São bastante tempo, então tô muito emocionada É enorme a emoção Agora, Fernando, eu quero que Rosinha mostre o celular dela Mostre o que é que tá aí no seu celular Olha aí, Rosinha foi uma das primeiras a comprar o CD na internet Olha aí a capa Olha a capa Eu amo a Marina, super fã Esse CD tá maravilhoso Os arranjos lindíssimos, atualizados, sabia? Uma coisa moderna, uma roupagem nova Com certeza, se meu pai estivesse aqui, estaria vibrando Porque meu pai sempre foi um homem da frente Sempre foi à frente do tempo E ele amaria esses arranjos que ela fez O Vem Morena, lindíssimo Com um toque assim, um pouquinho árabe O meu sobrinho cantando com ela, Daniel Maravilhoso, com a voz lindíssima e ela Ivete Sangalo Todo mundo, todo mundo, muito lindo Meu pai ficaria emocionado Sabia? Que emoção, né? Demais Ouvi isso de Tia Rosinha, filha de Gonzagão Que estava lá em Recife no dia da gravação do DVD E olha, ela é muito moderna Porque tá na pré-venda, na internet Nem chegou às lojas, ela já tem Já tive, lógico Não podia lhe deixar Vamos os três cantar um pouquinho de Asa Branca Vai terminar E vocês querem mais? Gente carioca fazendo essa reportagem Diretamente do teatro Net Rio E hoje estreia Gonzagão, a lenda Com essas duas estrelas Filha e uma grande estrela Intérprete, jurada de Raul Gil Marina Elali Obrigado, gente Obrigado E uma voz lindíssima Lindíssima Também dança bem, é completa E linda Toda linda Olha, gente, pessoal que está assistindo aí Me acompanha nas redes sociais Todas as redes sociais Marina Elali Para todas as informações sobre esse lançamento maravilhoso Marina Elali do Eto Sua homenagem a Luiz Gonzaga e Zé Dantas Um beijo lindíssimo Esse está maravilhoso Obrigado, obrigado Tem com Deus Boa noite Muito obrigada a vocês Muito obrigada